Vamos ver a farra Será que é ronca? Tá bom galera, nossa ronca é bonita Constellation agora Leme né? O rapaz é de Leme O Lady Leme aqui O Ricardo Pente aqui em Sorocaba A galera tentou lá, mas não deu né? Tentou em Leme, Piracinouga, mas não deu Trouxe aqui em Sorocaba, no Ricardo Pente aqui O cabanete ficou bom, hein? Deixa a greta bonita mesmo Deixa a greta bonita mesmo Deixa a greta bonita, hein?